Olá, eu sou Adriano Ribeiro, padeiro amador e autor do blog Amo Pão Caseiro. Se você está aqui, é porque assim como eu, também deve ser um apaixonado por pães. Mais gostoso do que comer, é fazer seu próprio pão. É relaxante e ao mesmo tempo desafiador. É por isso que cada vez mais pessoas estão retomando o hábito dos nossos avós de fazer pão em casa. Eu comecei a fazer pão por acaso. Quando ganhei de um amigo, o livro Pão Nosso, do Luiz Américo Camargo. Foi ótimo, despertou meu interesse pela panificação. Mas como todo início, tive muitas dificuldades e cometi mais erros do que acertos. Existem muitas receitas de pão na internet, mas cada um ensina uma coisa de um jeito. E é difícil saber em quem confiar. Por isso, eu comecei o blog Amo Pão Caseiro para reunir tudo o que eu fui aprendendo sobre panificação. Comprei alguns livros importados e fui estudar os grandes padeiros internacionais. Fui para São Francisco experimentar o pão sourdough e visitei a famosa Tartin Baker e todas as outras grandes padarias de lá. E tive que fazer muitas, muitas fornadas até começar a conseguir bons resultados. Não posso dizer que esse caminho foi ruim, mas ele foi longo. E para ajudar outras pessoas que querem fazer parte desse apaixonante mundo da panificação artesanal, eu criei o curso Pão Caseiro com Fermentação Natural. Existe um grande problema nos livros sobre panificação e nos cursos profissionalizantes. A maioria ensina receitas que são feitas em larga escala, usando ingredientes importados e equipamentos profissionais. Eles também inovem em conta a rotina de uma pessoa como nós, que trabalha, estuda ou que faz pão nas horas vagas. O curso Pão Caseiro com Fermentação Natural foi feito pensando no padeiro amador que faz pão em casa. É possível fazer pães incríveis usando utensílios convencionais e um forno doméstico. Também é possível obter excelentes resultados usando farinha convencional. Não é por isso que vamos deixar de aprender as técnicas mais avançadas. Também não é por isso que depois de assistir todas as aulas, você não possa começar a vender seus pães. E quem sabe, abrir sua própria padaria artesanal. Esse curso é online. Você vai assistir os vídeos no seu celular ou no seu computador. Além disso, poderá rever as aulas quando quiser, no conforto da sua casa. Você poderá interagir com os outros alunos da turma no nosso grupo fechado no Facebook. Também poderá contar comigo para responder todas as suas dúvidas sempre que possível. O curso é dividido em duas partes. Na primeira parte, vamos conhecer a fundo os ingredientes básicos, os equipamentos e todas as etapas de preparação do pão. No final do módulo, iremos preparar um delicioso pão usando fermento biológico. Na segunda parte, criaremos nosso próprio fermento, depois faremos o pão básico de fermentação natural. E no final, faremos uma receita com mistura de farinhas, maior hidratação e técnicas avançadas de fermentação natural. Vou indicar as armadilhas onde eu tropecei para você evitar arranhões semelhantes na sua jornada. Você não precisa ter nenhuma experiência em planificação, nem mesmo em culinária para começar. Você só precisa ter paixão em aprender, disposição para assistir os vídeos e para colocar a mão na massa. Assim que fizer sua inscrição, você recebe sua senha de acesso e pode começar o curso imediatamente, aí da sua casa, no seu ritmo, sem limite de acesso. Não existe risco em adquirir esse curso. O pagamento é feito em um ambiente seguro e criptografado através da plataforma Hotmart, a empresa líder no mercado de comercialização de produtos digitais. Além disso, você tem 30 dias para testar o curso. Caso não fique satisfeito, pode solicitar o reembolso de 100% do valor investido, sem nenhuma burocracia. O curso possui vagas limitadas. Assim que todas são preenchidas, eu encerro as inscrições e me dedico exclusivamente aos alunos. Não existe uma data certa para a reabertura de novas vagas. Depende muito do ritmo de cada turma. Por isso, não perca mais tempo. Inscreva-se clicando no link abaixo desse vídeo. Muito obrigado e encontre você logo mais na primeira aula do curso de pão caseiro com fermentação natural. Até lá! Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link. Ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso, ou continuar assistindo o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho